Oi Rodrigo, uma boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Rodrigo, a equipe do COE, Comando de Operações Especiais, fez essa operação no Morro do Voturuá. E quando eles chegaram numa área de ponto de tráfico de drogas, segundo eles, numa região de mata, eles foram surpreendidos e recebidos a tiros por três indivíduos. Eles revidaram esses tiros e os três indivíduos foram baleados. Dois acabaram morrendo e um continua internado num hospital municipal aqui da cidade. Com esses três homens, foram apreendidas duas mochilas com entorpecentes de vários tipos. Pedras de craque, tinham também vários tipos de maconha em tabletes, filetes, em granel também. Comprimidos roxos, comprimidos de LSD, além de balança de precisão, cerca de 250 reais em dinheiro. E também três armas, uma submetralhadora 9mm e duas pistolas 380. Essas armas vão passar por perícia, assim como as armas dos policiais. A gente está aqui na delegacia onde foi registrada essa ocorrência. E esse homem que está preso, que vai ser preso e está no hospital... Desculpa, a gente não está me sentindo bem. Nós tivemos um... A Vanessa acabou se sentindo mal. Nossa equipe vai acudir lá e a gente espera que ela melhore. A... 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 Obrigado.